Bom galera, eu vou ligar aqui o Note, já configurei o Windows, atualizei o Windows e a placa de vídeo. Então agora vou dar a primeira ligada nele, para ver quanto tempo demora, né? Vamos dar uma olhada lá e como é que ele é. Ó, liguei, vamos lá ver quantos segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 segundos, 8 segundos. Ok, vou logar aqui. Tá aí, ó, ligado, as teclas ali, ó, da força, no lock, ligacinho, cápsula, ligado ali do lado, aqui embaixo, o HD piscando lá, ó, o wireless, aqui. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui rápida, para não demorar muito o vídeo. Eu ainda não botei nada nele, ainda não tem nada, tá? Tá do jeito que veio, só configurei a tela, ele veio com o Norton, veio com isso aqui que é de som. Vamos dar uma olhada. Tá vendo? Isso aqui você pode escolher aqui, ó, tipo de game que você quer. Estratégia, corrida, aqui se você quer música, né, tal, aqui virtual, aqui teatro, que é para melhorar o som, né? Melhorar a claridade da voz, né, melhorar a voz, né, do som, claro. E aqui, ó, se eu quiser encantar mais, né, melhorar mais, se eu quiser, ó, fazer do meu jeito, tá? Microfone, o volume do microfone, tá, aqui os troços todos, diminuir o barulho. Aqui, depois eu vejo direito, porque eu não li direito. E aqui, ó, que é muito legal, ó, é... Ele bota o som como se fosse 7.1, entendeu? Em alguns jogos funciona essa técnica aqui, do som de tracker, tá vendo? Aí tem os testes aqui, o som dele é bom também, vou dar só um teste para vocês verem, ó. Tá vendo? Então, ele encanta o som como se fosse 7.1 em alguns jogos. Então, é bem legal, parece que o som tá lá na frente, tá atrás, tá dos lados, né? E... Só com essas duas caixinhas de som. Então, essa parte aqui, tá... Aí tem o... aqui, ó, para fazer o backup do sistema. Não vou fazer agora. É... Tem essa parte aqui, ó. Que é tipo um... Um atalho, né, das coisas. Não é muito necessário, depois eu posso tirar. Porque esse aqui dá tudo para fazer na tecla. Então, não precisa muito disso aqui. É... Tem essa parte aqui, ó. Dele, que é muito legal. Aqui, você pode adicionar uns apps aqui, ó. Para botar como atalho ali. Aqui, para você gerenciar, ó. O seu... O seu monitorar, né? Sua CPU, o seu sistema, né? Não sei se tá dando para ver direito aí, ó. É... Vou tentar botar assim mais perto para vocês verem. Vou focar aqui. Então, ó. A performance, né? A CPU tá em 2%. Memória 14%. A GPU 0%. E o disco 3%. Aqui, ó. A ventoinha dele em 2.962 rotações por minuto. A outra tá desligada. Tem duas ventoinhas, né? Aqui, internet. Wi-Fi. A temperatura do... Da CPU... Do processador tem 36 graus. E a da placa de vídeo, por enquanto, não tá usando nada, né? Aqui, no botão aqui, ó. Se eu quiser apertar esse botão. Ele vai... Forçar, né? Digamos assim, né? A ficar mais... Mais fresco. Né? Vamos supor que tá muito quente. Tá usando muito a CPU. Um jogo muito... Muito pesado. Aí você aperta ali e ele vai esfriar rapidamente. O processador e a tua placa de vídeo. Aqui, ó. Se você quiser, ó. Configurar, ó. Tá vendo? Também, ó. O brilho, ó. Se você quiser, eu vou botar aqui de standard. Game, tá vendo? Antibrui. Movie. Office. Light. Game de novo, pra vocês verem. Movie. Standard. O som. Se você quiser, de tiro, estratégia, tal. Blá, blá, blá. E... Aqui é ventoinha, ó. Automático, básico. Blá, blá, blá. Aqui. 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 Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Interessante. Aqui, ó. Se você quiser conectar, né? Aparelhos. Tá vendo? Tá vendo? E aqui, só ajuda, né? Aqui, ó. Se eu vir aqui na configuração do teclado e apertar aqui esse, ele entra em modo econômico. Tá vendo? Ó. O modo econômico dele. Ele economiza bateria, dura mais. Se eu apertar a função F7, eu vou passando ao Sport, Comfort, Eco. Se vocês derem uma olhada no ícone, o Sport, ó. Ele consome mais bateria, porque ele vai... a performance dele vai aumentar, né? Ele vai ficar mais veloz, mais rápido, vai consumir bem mais, entendeu? Então, é isso aí, basicamente, que o que ele veio, tá? Muito rápida a máquina, muito rápida. Olha, eu configurei ela, está aí tudo muito rápido. Muito rápido mesmo. A instalação da placa de vídeo da NVIDIA foi muito rápida, assim. Extremamente rápida a máquina, entendeu? É fresco, o cooler aqui atrás, ó. Tá ligado? Fresco, saindo ar fresco. Né? Expulsando ar fresco. Aqui de trás, essa parte aqui, tá desligada ainda, né? Acho que quando tiver bem pesado aí, que vai ligar, né? Rodando bastante coisa. Eu ainda não instalei nada. Vou instalar uns jogos pra testar, né? Claro, o primeiro jogo que eu vou instalar é o Black Desert Online. Aí eu faço outro vídeo pra mostrar pra vocês. E o Gears of War também. Tá em 4K, pra vocês darem uma olhada. Com as configurações. Então, é isso aí, galera. Eu só queria mostrar a máquina. Muito boa a máquina, muito rápida. O Wi-Fi dela também é bem rápido. Também achei, né? Pra baixar as coisas. Tá bom? Então, é isso aí. Só foi pra mostrar mesmo pra vocês. E... Vou fazer outro aí, testando ela jogando a performance, pra ver. Tá bom? Valeu, galera. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.